Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o Rizé no final E eu me sinto mais confortável segurando o microfone de lapela do que usando ele na roupa Então vocês vão ver eu segurando ele assim, tá? Eu sei que dá pra prender ele, não tem problema Mas eu me sinto mais confortável desse jeito O vídeo de hoje não ia ser esse, ele ia ser outro assunto, já tinha o roteiro pronto e tudo mais Porém, saiu uma notícia na semana passada Que ela é meio que o anúncio de uma notícia que já tinha saído há um tempo atrás Que todo mundo ficou achando meio estranho, parecia meio notícia falsa Mas aí agora tem uma, saiu essa notícia mais elaborada, né? Direcionada e tudo mais Que é o seguinte Tem um canal de televisão que é de um streaming De uma empresa de tecnologia chinesa, que ela tem em vários lugares do mundo, né? Que é a TLC TV Plus A marca, ela tá no mundo inteiro, né? Mas ela é uma marca chinesa E essa marca chinesa, ela já tinha lançado há uns meses atrás Um vídeo, um canal no YouTube, né? Com um trailer de um filme E esse trailer é todo feito com inteligência artificial Não só o trailer, como também O roteiro é meio com inteligência artificial As vozes parecem também que estão meio desenvolvidas de inteligência artificial Mas aí ninguém entendeu nada Ficou um negócio meio deepfake E na mesma época tinham saído imagens do Sora também Que é também uma empresa de tecnologia de inteligência artificial Mas o vídeo deles do Sora era muito incrível As imagens de vídeo, né? Porque as imagens normalmente de vídeo gerada com inteligência artificial Elas são... Muitas páginas do Instagram que eu sigo Postam vídeos feitos com inteligência artificial E você vê que existe uma tentativa de cola da inteligência Gerando diversas imagens E eles vão colando essas imagens Gerando vídeo Então você vê que às vezes elas não têm Tem uma falha, né? Porque algumas imagens às vezes não são tão perfeitas Ou existem erros assim Da própria inteligência artificial Aí vira um vídeo às vezes até bizarro Porém esse vídeo do Sora Parece realmente que é algo filmado, né? Ou algo que foi filmado e tratado em CGI ou VFX depois Só que essa empresa, a TLC, fez um anúncio, né? Um anúncio mais ou menos assim, né? Digamos Onde eles vão abrir Eles têm um streaming deles agora Eles anunciaram que vão abrir Produções próprias agora, né? E a princípio o primeiro investimento que eles vão fazer É em relação a um sistema de acelerador de inteligência artificial Para audiovisual E assim, a gente sabe que tem tido muitas discussões Teve a greve aí no ano passado Que paralisou quase toda a indústria de cinema Principalmente a americana E um dos pontos que estava sendo questionado ali na época Com os atores Dentro das pautas deles Era o uso de inteligência artificial Deepfake, né? Que é a troca de rostos e tudo mais E digitalização de pessoas Para usar posteriormente em produções sem autorização Ou até, né? Com autorização prévia ali no começo Mas depois sem pagar nada, nenhum direito Também na greve dos roteiristas Teve esse questionamento De você usar inteligência artificial, né? Para produzir roteiros Retoques ou qualquer coisa do tipo Que isso não deveria ser permitido E aí, essa empresa Ela vem com esse acelerador de inteligência artificial Para fazer simplesmente tudo No cinema Desde produção Roteiro Tudo, tudo, tudo Fazer o filme inteiro A princípio, essa Esse projeto deles vão Coopitar, né? Cinco projetos Que são Eles vão escolher cinco projetos Cinco pessoas ali, né? Vão se inscrever nos projetos deles Eles vão escolher esses cinco E vai ter o financiamento de Vinte e cinco mil dólares Para poder fazer essa produção Com esse equipamento deles De acelerador de inteligência artificial E assim Eu já tinha discutido Não na época do Sora Mas em relação às artes mesmo Em um outro vídeo aqui do canal Sobre inteligência artificial E eu achei que até conversava Com alguns amigos Esse final de semana O questionamento sempre fica, né? As pessoas Elas continuam achando Que as artes Não vão ser substituídas Que a inteligência artificial É lógica É isso, aquilo Ela não cria nada Ela emula Ela copia Mas Inclusive No vídeo que eu falei Sobre artes A inteligência artificial Ela é treinada Para que ela vá se desenvolvendo E conseguindo fazer combinações E combinações, né? Isso daí Em algum momento Ela atinge uma perfeição Onde ela não precisa mais copiar ninguém Assim como a gente Que também Começa a criar Segundo, né? A partir do nada Só que na verdade A gente cria A partir de uma bagagem Que a gente tem de conhecimento É... De referências De um monte de coisa Que a gente está conectado Mas a inteligência artificial Ela não tem toda essa bagagem Porque ela não tem sentimento Ela não consegue fazer Essa... Né? Essa sinapse Que é boa parte De inspiração Para a gente, né? É... De desenvolver Sentimentos reais Ou qualquer coisa do tipo Ela vai Ela pode emular Porém A partir da emulação Acredito que chega um momento Onde ela consegue desenvolver E não precisa Se tanto depender De copiar Produções Copiar filmes Ou copiar qualquer coisa Ela Tendo um banco de dados Gigantescos E sendo um equipamento É... Criado Para acelerar mesmo O... A criação de roteiros Com qualidade Filmes complexos Ou qualquer coisa do tipo Pode ser que em algum momento Até o cinema Esteja aí um pouco Não perigando, né? Porque é uma tecnologia cara Mas aí perigando A concorrer Com a tecnologia, né? Com a inteligência artificial Assim como já ocorreu Nas artes Na pintura É... Assim como ocorre hoje Pessoas achando mais barato Fazer um desenho Em inteligência artificial Ao invés de contratar alguém Para fazer algum trabalho Para ela É... Pessoas que já usam Banco de dados Para fazer decoração de casa Ou qualquer coisa do tipo A escrita e o cinema Pode ser que chegue a esse ponto De estar tão barato E valer tão mais a pena Que as pessoas Vão usar ele Para poder desenvolver Algum projeto, né? A não ser que Assim como nos Estados Unidos Teve esse projeto de lei, né? Fazendo com que as empresas Não... Não utilizem a inteligência artificial Para alimentar A indústria do entretenimento E esse projeto Ele não é para filmes, né? Eu comecei a falar Mas eu não sei Se eu cheguei no detalhe Mas eles são para Cinco curta-metragens, né? No valor de 25 mil dólares E eu não sei Quando que isso daí sai A notícia saiu agora Porém Eles já tinham até O trailer lá do canal Que eles divulgaram Do YouTube deles Eu vou deixar o link Do canal aqui na descrição E aí Um dos pontos de discussão É que A gente não sabe Como é que isso daí vai ser, né? Em alguns lugares Podem existir leis Tudo mais Porém A gente sabe Nas artes O ser humano Pode não ser substituído Tudo mais Por conta da criação Da bagagem Blá, blá, blá Porém Como eu sou pessimista Não, sou realista, né? A gente está preocupado Com o ser humano Porém Rico Não deveria nem Ser considerado gente, né? E quem manda No ser humano Querendo ou não É o rico E ele não está nem aí Se Ele vai usar Inteligência artificial Ou se ele vai usar Um humano Para escrever o roteiro dele Ou para fazer o filme dele É Se ele quiser E for mais barato E ele achar Que deve usar Inteligência artificial Ele vai usar A não ser que tenha Alguma lei de impedimento Que faça com que Esse projeto Não seja lançado Ou que ele não Consiga realizar Aliás, não é que não seja lançado Porque conseguir realizar Ele pode conseguir O que faz com que Realmente Esse projeto Não vá para frente É que não tenha público, né? Ah, foi gerado Por inteligência artificial Então, querido Ah, o seu destino Vai ser o YouTube E ninguém vai ver Não vai ter demanda E aí não tem Não tendo demanda Ele vai ver Que perdeu dinheiro, né? E rico tem uma coisa Que não gosta De perder dinheiro E aí Esse projeto aí Né? Acaba sendo cancelado Então O que faz O rico Parar Com as máquinas dele Não vai ser A preocupação Social Artística Ou qualquer coisa do tipo Vai ser o Não dinheiro entrando, né? A falta do que ele Mais está preocupado Em ter retorno Que é criar tecnologia Para ter um retorno grande E gastar pouco Então é isso Foi um vídeo Mais de discussão A notícia Essa última notícia Que eu li Ela saiu no Deadline Eu vou deixar o link Aqui na descrição E também Vou deixar Outra notícia antiga De quando saiu O vídeo Do canal do YouTube E aí Vocês podem lá ver E aí Na próxima semana Eu volto com o vídeo Acredito eu, né? Que é o que seria Desse final de semana Comento o que você acha Aqui embaixo, né? Vou ver se eu consigo Postar trechos Desse aqui Nas outras redes Também Como corte No TikTok No Instagram E aqui mesmo Como shorts Porém Eu não tenho certeza ainda Porque às vezes É um pouco complicado A gente conseguir fazer cortes Tão pequenos De discussões Tão longas, né? E muito obrigado Por ter assistido até aqui A gente se vê No próximo domingo Na próxima terça-feira Na verdade, né? Até mais Tchau, tchau 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 Tchau